Ah, não dá pra fazer as agendas de madrugada, né? Tem que largar no spot lá e já era. O meu caiu essa noite também. Mas essa noite eu dormi um pouquinho, então não ficou... Apesar, né? Pegou meu level lá, dá pra ver que eu não cuido muito bem da conta. Quando eu resolvo cuidar, não deixei mais fazer na agenda, porque a agenda cai muito. Tá trocando de mapa. Aí se eu não estiver no computador, já era. A gente fez SunConan? Ah, eu não deixo mais. Eu não deixo mais em... Em masmorra, porque... Nem fazer na agenda, senão... Eu deixo lá em Tronetel. Pegando... Pegando XP lá. Na madrugada eu tava jogo no boneco, eu deixei lá no TA. Eles deram uma bufadinha nos mob, até dá uma XP boa até. Pra mim compensa mais o... O 55 do TA, do que o... 57 de Tronetel. Porque o 57 de Tronetel, o boneco bate de algodão, bate cotonete. Aí demora muito pra matar. O TAzinho tá legal agora. Quando eu vi isso comigo, eu falo, cara, para eu não parei não. O Ford tava vendo os negócios lá da continha dele do Arba. E eu falei pra ele que eu posso ajudar se precisar de alguma coisa, entendeu? Então talvez você possa me ver jogando nenhuma das contas do 4King ali. Ou na Arbalista, ou na Taoista dele e tal. Mas minha conta particular, cara, eu não tenho condição de comprar outra. Não tô disposto a gastar muita grana naquele jogo, entendeu? Por agora, eu não tenho condição de jogar mira. Se eu tivesse, eu jogaria. Se eu tivesse, eu jogaria mira sim. Mas é por falta de condição mesmo, tá ligado? Sinceramente. Ah, Flau, mais uma... Não, mano. Uma continha fraca, não dá, mano. Não dá. Pra criar o conteúdozinho minimamente, você tem que ter um personagem minimamente capaz de fazer isso, cara. E eu não tenho condição de ter esse personagem, mano. Minimamente pra conteúdo, uns 50 mil reais um personagem. Lutar aquela guerra ali do AMI, a favor ou contra, mínimo uma taoistinha de uns 50, 60 mil reais aí. A Flau foi 45 mil reais e, porra, não, assim, se arrepender é uma palavra muito forte. Então, assim, me arrepender, eu não me arrependi, mas eu não faria de novo. E ainda mais agora, que aumentou a régua ainda, né? Por isso que eu falei esse preço. Na época da Flau, a régua é um pouco mais baixa. Ela entrou meio a qualificada. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real. Mas agora, você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax. Do Mira para o Nightcrow. Auxilhando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.